Não é fantasia, é magia do universo Que jorra de mim como a água da fonte do conhecimento Que transforma o invés Eu sinto paisagens de um novo horizonte Eu emano a consciência, transpiro confiança Marcho até ao fim com este povo que avança Aprecio a partir da maravilha da vida Afinal, as estrelas no céu brilham A minha vida é poesia, uma sinestesia Quero ser personificação, viva da harmonia Tenho consciência do poder da palavra Da força do pensamento, do terreno que lavra Sinto gratidão pelos rios de abundância onde fluo Eu vou, liberto eu em tolo Os cândicos da minha felicidade ecoam Dentro de ti, quando vagueias pela cidade Sou a tua companhia na intimidade O teu ombro amigo chora, dissipa ansiedade Sabes que representa um povo novo que mexe Com uma atitude nobre, nunca pobre de espírito Que se rege sempre por valores magníficos Queremos ir mais longe, descobrir novos sítios O objectivo é conciso, sermos felizes Voarmos pelos céus como pássaros livres Não é fantasia, é a magia do universo Que chorra de mim como a água da fonte do conhecimento Que transforma o império Eu sinto paisagens do novo horizonte Eu emano a consciência, transpiro confiança Marcho até ao fim com este povo que avança Aprecio, partilho a maravilha da vida Afinal, as estrelas no céu brilham É com as mais simples coisas da vida que eu me encanto No entanto, canto em meus maus espanto Afasto o pranto, a cabeça levanto De grau a de grau, vou escalando entretanto Sei que o meu poder está nas minhas emoções Por isso abro coração nas minhas canções Que são quase orações, às vezes divagações Desgovernadas como camiões sem travões No ar rebombam trovões, eu mantenho esperança Sei que depois da tempestade vem sempre a bonança Já lá vão os anos de poemas de confiança Nesta pista, quem corre por gosto alcança Com perseverança a combater os meus medos Preciso de ter quatro folhas dos meus trevos Textos contra bruxedos, escrevo amuletos Versos são tantos, já nem restam segredos Não é fantasia, é magia do universo Que jorra de mim como água da fonte O conhecimento que transforma o inferno Eu sinto paisagens de um novo horizonte Eu imano a consciência, transpiro confiança Marcho até ao fim com este povo que avança Aprecio, partilho a maravilha da vida Afinal, as estrelas no céu brilham Quero crescer como um ser para ser mais humano Desenvolver compaixão neste meio urbano Insano e profano onde imano consciência Defino a prioridade que me traz felicidade Não preciso de um Porsche ou de um fato robós Prefiro passear num bosque ou vip e tatós Hoje prefiro ser um só com a natureza Usufruir da sua beleza na minha essência Trazer o sol nascente, aumentar a nossa estima Puxar-nos para cima nesta escada da vida O próximo passo é em frente e mais forte Agora a direção, na bússola é o norte Faço a minha sorte, não passo após tudo A minha mente no presente elaboro ao futuro Mais sublime, mais magnânimo Com mais sorrisos e muito mais ânimo Não é fantasia, é a magia do universo Que jorra de mim como água da fonte O conhecimento que transforma o universo Eu sinto paisagens de um novo horizonte Eu imano consciência, transpiro confiança Marcho até ao fim com este povo que avança Aprecio o que partiu a maravilha da vida Afinal, as estrelas no céu brilham Não é fantasia É a magia do universo Afinal, as estrelas no céu Brilham 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 Brilham